Gente, começando mais um novo vídeo de Serenca Agulha Estival Versus Apresentado por mim, eles conhecem, sejam muito bem-vindos Espero que vocês deixem o like E vocês não perdem o botão de inscrição Para mais detonado Bom gente, é o seguinte Esse detonado que eu estou fazendo É a continuação do meu primeiro O meu primeiro Eu tive que excluir do Youtube Eu excluí por um motivo que eu não queria falar Aí eu excluí antes de jogar de novo Para pegar os troféus que eu não tinha peg Da primeira vez que eu joguei Já tem um troféu já Se você assiste os vídeos Vai ver que um troféu já foi peg Aí eu tenho que Completar 100% O jogo para atinar Tem muita coisa nova para ser jogada ainda Tem muitos troféus Para conseguir também Resumindo Eu peguei todos os altares Destruí todos os altares E Completei O festival milenar Vamos lá Vamos começar o dia 4 do festival E aí Vamos cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá! 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 Vamo lá pra aqui! Vamo lá pra cá! Vamo lá! Ó 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 Sim, Abominéves, Homens das Neves. Vamos lá. Murasaki. Transformação Shinobi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazia transformação Shinobi aqui. Vamos lá. Vamos lá. Shinobi. Tem. Vamos lá. 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 E aí O que é isso? vamos lá vamos lá vamos lá 600 de hit 700 de hit ele dá um bom bônus 700 de hit ele dá um bom bônus ele dá um bom bônus ele dá um bom bônus 700 de hit ele dá um bom bônus ai eu não tremo mesmo mas a ikagura mais bela katsuragi se você tiver jogando a história pela primeira vez não é possível usar o mesmo personagem que você enfrenta que você vai fazer jogando o mesmo que você vai ver o mesmo que você vai fazer jogando o mesmo que você Transformação Shinobi Vamos lá Ó 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 O que é isso? Ela tá complicando aqui a batalha, bró Ele trouxe a arma Eliminar ela aqui, a Katsuragi Transformação Shinobi Nossa, bró O que é isso? O que é isso? 700 mil, tá faltando 500 mil O que é isso? 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 Estou esperando, Hibori. Uauuuh 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 Uau! 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 Oh 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 Transformação Shinobi Ele não abneram Abnei em VK Ele não abneram 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 Vamos lá! Vitória! É nóis mano! Vitória! Vitória de eu ajudar! Vitória de você! Vitória de você! Eu vou voar! Eu vou voar! 488 mil precisamos de um milhão e cem mil e pouco viu! Um milhão e cem mil e alguns quebrados! Vitória de você! Tchau, tchau! Mua! 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai chegar a 700 rede A 600 Ah, 100 É você Uau 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 Não vejo ela se transforma Transformou Não vejo transformação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Droga, mano. Tchau, tchau. 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 Ah, brother, ah, brother Nossa, atacando, yes Transformação Shinobi Nossa, isso que eu não me lembro Que isso que eu não me lembro Que isso que eu não me lembro Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não